DJ Pablo Mg, o rei do grave Vai, vai, vai no cabalinho Eu não me enloquecemos Que me alacamo, não é cima de mim Que ela me enloquece A pista do dia, eu sou seu cabalinho Que me enlouquece a vez A pista do dia Que a vida os seguidores A pista do dia Vá e tua filha É tua filha É tua filha Ai dizia Ai dizia É tua filha E ela enlouqueceu E ela acabou Na cima de mim E ela me escondiu E está pensando Que eu sou seu cavaleiro E ela me escondiu Essa brasileira Tietchan Chacha Essa é a habilitação de DJs E ela me escondiu DJ Pablo M.G. O rei do grave